Ele Vinha da Guiné Sem papel nem capital Clandestino para a França foi se Deus quiser Era mais ou menos um negro como tantos outros que lutam por lá Sem papel nem capital Negro como tantos outros que lutam por lá Gabriel não lia nem falava Aquela língua estranha do branco lá da França Na bagagem apenas uma herança A arte que aprendeu desde criança Gabriel que é mestre e professor Artista da madeira, do couro e do costume É pessoa de grande resistência Na batalha da sobrevivência Mestre Gabriel bate o teu tambor Faz este cantor nunca se cansar Traz força de viver Negro Gabriel lembra da Guiné Eu também sou um perdi meu lugar Lá para além do mar Ele Vinha da Guiné Gabriel nasceu na África Equatorial Desde que ele deu no pé Nunca mais pisou de volta Seu país natal Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta Seu país natal Gabriel não lia nem falava Aquela língua estranha do branco lá da França Na bagagem apenas uma herança A arte que aprendeu desde criança Gabriel que é mestre e professor Artista da madeira, do couro e do costume É pessoa de grande resistência Na batalha da sobrevivência Na batalha da sobrevivência Mestre Gabriel bate o teu tambor Faz este cantor nunca se cansar Traz força de viver Negro Gabriel lembra da Guiné Eu também sou um perdi meu lugar Lá para além do mar Ele Vinha da Guiné Gabriel nasceu na África Equatorial Desde que ele deu no pé Nunca mais pisou de volta Seu país natal Ele Vinha da Guiné E nunca mais pisou de volta Seu país natal Ele Vinha da Guiné Gabriel nasceu na África Equatorial E nunca mais pisou de volta Seu país natal Ele Vinha da Guiné Gabriel nasceu na África Equatorial Era mais ou menos um negro Como tantos outros que lutam por lá Seu país natal Amém Notá Ele Vinha da Guiné Obrigado.